olá senhoras e senhores é homem do lar tudo bem olha hoje uma receita de uma mil folhas é mil folhas mas é uma sobremesa que vocês vão adorar muito e hoje quem vai ser a nossa a nossa cozinheira pode ser a nossa cozinheira é minha filha tá ela vai ensinar para você como faz o mil folhas com biscoito creme crack água e sal uma lata de leite condensado dois ovos creme de leite para fazer o que o ganache o ganache a maisena vai ser só uma colher de maisena aqui nós vamos usar o chocolate barra mas pode usar o chocolate em pó é chocolate não é toddy não é nescau não é chocolate em pó tá então aqui nós vamos usar uma barrinha dessa se por acaso precisar a gente coloca duas tá bom fica a critério de vocês querem mais forte nós vamos usar um litro de leite não uma lata vai ser uma lata de leite tá uma lata do leite moça vai ser uma lata de leite tá ok gente então nós vamos começar aí pra vocês fazer uma sobremesa maravilhosa depois do almoço tá não preciso nem dizer que ela tá colocando a lata de leite condensado dentro da panela né depois da lata de leite condensado justamente vai colocar um copo de leite dentro da latinha de leite condensado não é tão cheia tá tá vendo não é tão cheia menos um dedinho preciso de outra colher uma colher de sopa ó uma colher de maizena colocou nesse leite aqui ó tá vendo justamente não encheu até o leite porque ali leva uma colher de maizena misturado ao leite tá mexeu vai adicionar junto ao leite condensado que já está na panela agora é a vez dos ovos aqui vai usar só a gema que eu vai lembrando que os ovos só vai usar só a gema tá gente basta um coador só a gema que vai usar a clara não vai ser usada nessa receita ok só a gema aí eu coloco assim na peneira porque as vezes tem aquele que não assim do ovo né é eu sei qual é ela tá usando a peneira pra tirar aquela aquela massinha que vem do ovo inclusive as mulherada diz que é o que dá um mau cheiro no ovo fica aquele cheiro de ovo forte né então será adicionado os dois ovos as duas gemas as duas gemas só as gemas tá não vai ser usada a clara tem gente que não consegue tirar o separar o a gema da clara é eu faço assim nem sempre dá certo mas deu é pronto agora vai no fogo bom aí colocado o leite condensado o leite junto com a maizena colocado os dois ovos as duas gemas e agora vai pro fogo vai ficar mexendo até engrossar até engrossar tá então ela vai ficar aqui mexendo e quando tiver eu vou marcar aqui o tempo que ficou e vou falar pra vocês quanto tempo ficou ela mexendo tá bom gente lembrando que enquanto lá o creme não fica pronto lá no fogo ai informar que se for fazer com com barra de chocolate tem que ralar o chocolate tá gente tem que ser assim ralado tá bom ó gente ficou mais ou menos uns sete minutos mexendo vamos colocar assim oito minutos que tá quase quase pronto mesmo quase é assim que é só de de segundos tá então vamos colocar assim ficou oito minutos mexendo tá bom até pegar essa consistência aí que vocês estão vendo mais ou menos bem cremoso tá e aí ele vai esfriar um pouquinho então vai ficar ainda mais dorinho ah então tá vendo aí vai esfriar aí vai ficar mais cremoso pra depois que ele esfriar tá bom já volto já bom o creme aqui já ficou pronto então agora nós vamos esfriar vai esperar esfriar mas enquanto 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 está esfriando nós estamos fazendo a ganache a ganache a ganache a ganache que é o chocolate com creme de leite isso tá bom gente então é isso vai estar sendo ralado o chocolate e daqui a pouco eu vou mostrar como é que vai ser feita essa ganache aí bom gente é o chocolate nós vamos derreter no micro-ondas tá você pode derreter no fogo banho-maria em banho-maria dá mais trabalho o micro-ondas é mais rápido aí eu vou botando de 5 em 5 e vou olhando e mexendo se não queima assim fica muito tempo então é isso vai colocando em 5 em 5 minutos porque senão pega no fundo no fundo queima o micro-ondas queima o fundo do chocolate tá então vai fazendo aos poucos tá pra justamente o micro-ondas não pegar no fundo e começar a queimar o chocolate tá um detalhe importante tá bom então quando tiver derretidinha a gente volta aí tá certo ó ninguém tá dizendo que é fácil não tá vendo tirou ali já começou a derreter tá tá mexendo ali não é nada que esteja dando errado é justamente pra sempre tá mexendo e não pegar no fundo tá o micro-ondas não queimar o chocolate tá bom então é isso que vocês vão fazer de vez em quando vocês tiram mexe tá pra não pegar no fundo da tigela daqui a pouquinho vai tá todo molezinho igual um outro cremezinho vai ser um cremezinho de chocolate tá vendo como é que já tá ficando mais mais cremoso daqui a pouquinho a gente volta olha como é que já tá tá vendo já derreteu é o suficiente é o suficiente tá bom então chegar nessa consistência o chocolate já é o suficiente tá pra não precisar mais colocar no micro-ondas agora vai ser colocado a caixinha de creme vai ser a caixinha toda vai ser a caixinha toda de creme de leite vai ser colocado ali creme de leite da sua preferência nós estamos usando o Nestlé mas pode ser da sua preferência de repente um creme de leite melhor só creme de leite que está acostumado a usar tá vendo vai colocar a caixinha vai fazer a mistura depois disso aí vai ensar mais alguma coisa? não não só isso então só vai ser só isso mesmo creme de leite junto com o chocolate e aí vai provando ver se quer mais forte no chocolate então aí é nessa hora que você vai saber se você vai querer mais chocolate mais forte entendeu? aí você vai colocar mais o pó o pó de chocolate ou mais uma barrinha ou meia barra de chocolate mas aí vai ter que fazer o mesmo processo derreter ela e depois jogar aqui isso vai derreter o chocolate e colocar e misturar aí dentro junto que já está sendo feita a mistura a gente já volta ó agora foi pego o refratário aquela colher de telefone agora eu vou usar foi pego o refratário onde vai ser colocado primeiro isso aqui? isso primeiro vai ser colocado esse creme que foi o do leite leite condensado tá ah lembrando lembrando se você for fazer com chocolate barra de chocolate o ideal é aquele meio amargo que ele é menos doce tá porque aqui já vai ficar bem doce né que é o leite condensado já é bem bastante doce entendeu? e então quer dizer você comprando chocolate barra meio amargo vai ficar ideal não vai ficar aquela coisa enjoativa entendeu? e não sei se eu falei pra vocês que o o biscoito creme crack é água e sal tá gente? não é aquele creme crack comum não é água e sal é o creme crack comum água e sal qual é o creme crack assim? tá pegando o creme passando no fundo isso aí vai fazer o que agora? vai passar o creme aí e vai fazer as camadas de de biscoito tá vendo? como se fosse fazer uma lasanha tá vendo? quase uma lasanha olha passou o creme agora vai fazer vai ser um recheio tipo um recheio de biscoito tá? precisa ficar muito juntinho também não? tá vendo? sem mistério vamos colocar novamente esse creme de leite creme de leite com leite condensado o leite condensado e o leite de vaca daqui a pouquinho a gente volta só vou comentar bom é deu pra fazer umas três camadas essa 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 quantidade de leite creme de leite deu pra fazer três camadas de biscoito com creme de leite o leite condensado e o leite tá? deu três camadas agora com esse creme de chocolate você vai fazer a mesma coisa? não só colocar por cima só vai colocar por cima tá? então o biscoito já não vai entrar mais e vai entrar o chocolate por cima como se fosse uma cobertura se a família for grande dessa que dá pra fazer um doce maior só dobrar a receita só dobrar o creme ele vai usar mais biscoito e o negócio pode ser a mesma quantidade porque ele só vai em cima correto então é isso se a família for maior família for grande a pessoa come um coxa de muito doce é só dobrar a receita não vai ter diferença nenhuma ah deixa eu falar um detalhe aqui deixa eu dar uma ratificada aqui o biscoito gente desculpa tá? não precisa ser só água e sal pode ser o outro biscoito comum tá bom? não precisa ser exatamente esse tá? foi isso a última camada de creme e a ganache vai por cima é a última camada de creme foi colocada como é que é o nome desse creme de chocolate? ganache oi? ganache ganache chique é ganache e tá pronto só ir pra geladeira durante duas horinhas assim já tá bom pra comer então aí foi colocado o chocolate o ganache e daqui vai partir para a geladeira e colocar aí no máximo duas horas e já vai ficar pronto pra dar pra visita dá pra quem vocês quiserem é uma delícia vocês não vão se arrepender de fazer essa receita tá? eu vou te falar essa receita você não encontra em nenhum lugar aqui do youtube tá gente? isso é uma receita inédita tá? inédita você pode ver aí pela data que vão aparecer outras receitas agora sendo feitas sendo copiadas aqui aqui não tem dessa receita pode ter certeza disso tá bom gente? já volto já colocamos aqui no congelador tá? no máximo 30 minutos só pra acelerar o processo tá gente? não deixa mais do que isso não pra não ficar aquela coisa congelada tá? só pra acelerar o processo aí daqui a 30 minutos você tira e coloca na geladeira tá bom gente? olha eu vou encerrar por aqui a única coisa que eu tenho agora não adianta eu ficar até o final e mostrar com medo que eu posso estar enganando vocês tá? mas façam e tenha certeza que vai ficar muito gostoso ok gente? vamos lá com mais um vídeo dê o seu joinha se gostou inscreva-se no meu canal vários vídeos maneiros tem muitos vídeos que estão vindo por aí tá bom gente? fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau